O Vini perdeu, ele já foi lá gadá lá, véi, olha. É boxe, tá com dor. É boxe, para de dar chute. O Vini perdeu, já foi gadá já, ó, que ali ele sabe que ele ganha. Olha lá, o Vini perdeu, foi gadá, véi. O Vini perdeu, foi gadá, só que a B. O Vini vai tentar ganhar dinheiro ali, ó, na do HP, ó. Bora, 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 bora. E tentar recuperar o bônus dele. Cordo! Não, tem muita gente que não... Agora é eu e tu é. Agora tu vai bater nele pra caralho, FJ. Agora é Ligerin e FJ. No meu já, tá? Tá. Um, dois, três, Liga. Eita, Ligerin, quebrou o nariz. Ligerin, quebrou o nariz. Ué, 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 o trem tá ruim. Ué, 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 o trem tá ruim. Ué, 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 o trem tá ruim. Ué, 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 FJ. Papê dele, Ligerin. Papê dele, Ligerin. Sai, FJ. Pegou na nuca, toma na nuca. Melhor deixar ele bater, eu... O Ibama vai vir aqui, hein. O soco não é seguido, viado. A gente tá fazendo a extinção. Olha, o FJ tá tosso também. O soco não é seguido, ué, que porra de soco é esse? Ixi, FJ. Ué, mas que bosta é essa? Agarra, FJ. FJ tá falando de puta, FJ. Ué, o soco aqui é uma bosta, ué. Caralho, FJ. Ué, que bosta é essa? Não bate, não bate, ué. Nossa, FJ apagou 15 minutos. Ué, 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 ué. Não tá batendo, viado. FJ tá tomando couro, viado. Nossa, FJ tá tomando couro, viado. Nossa, FJ tá tomando couro, viado. Uma assistente de cima. Não tá batendo, ué. Não tá batendo, ué. Não tá batendo nem. Cê é louco. Ó, o computador não bate sozinho não, BRN. Peraí. Ai, reage, dá tempo ainda, FJ. Reage que ele tá focado, FJ. Reage. O cara tá focado. Nossa, ele deve tá com o nariz da tela, viado. Ô, Ligerinho, pode respirar, fica tranquilo. Fala alguma coisa, Ligerinho. Meu Deus. Não, quer dizer, não respira ou não vai morrer focado aqui, mano. O Ligerinho tá descontando toda a raiva dele no FJ, tenho certeza. Todas as fumadas que ele já levou, ele tá descontando. Tomando só uma agora. Ô, Ligerinho, isso aí não é prova de correr, não. Olha, dá uma cotovelada no vento. Que isso, gente. Meu Deus. Eita, deu narigada agora. Deu narigada agora. Isso é a briga do Xabal, velho. Xabal era cego. Da, viado, tem um delay da porra. Tá amarrado. Ah, foda esse nariz aí, FJ. Ixi, Ligerinho, tá perdendo a força. Essa briga tá demorando até a segunda guerra. Vai acabar três horas da manhã. Nossa, agora tomou o combo. Tomou o combo, tomou o combo. FJ vai ficar fudido. FJ vai ficar fudido pro Ligerinho. Inacreditável. Combo. Inacreditável. O Ligerinho tá batendo até de costa. O Ligerinho, o Ligerinho virou o protagonista da parada. O Ligerinho tá precisando de dinheiro mesmo, hein? O bichão tá... Viado, o Ligerinho tá batendo até de costa, fi. Porra que é? O bichão tá girando, viado. Agora tomou combo, agora tomou combo. O Ligerinho tá dando até fosse. Esse cara, ele tá em live, que ainda fica meio que tá a cara dele. Deve estar duro. Deve estar duro. Não, o monitor deu já. Respira, Ligerinho, respira. Nariz dele já atravessou o monitor. Nossa, o Ligerinho perde no final da luta. Nossa, velho, vai ser triste, hein, Ligerinho. Ele está desesperado. Ô, Ligerinho, você é cego, seu burro? Desistiu, desistiu. Eu já errei, mano. Trampica não. Trampica não, Ligerinho. Vou levantar uma mão pra matar o Ligerinho do CC. Eu acho que vai dar empate essa, tá? Ixi, será? Será que vai ter uns dois? Vai derrubar os dois? Será que vai ser o Ligerinho? Cair, cair. Morrer. Perdi, perdi. Tem um delay da porra. Tem um delay da porra. Tem um delay da porra. É muito ruim, velho. Você é louco, velho. Você é louco, velho. O R não funciona. Pois é. Você é louco, zoado isso aqui, velho. Perdi o meu farm. Tem que usar teclado e mouse. O teclado não funciona. O teclado não funciona. É só mouse. E tem um delay da porra. Você é louco. Não sabia que tinha delay? Eu não. Eu nunca troquei soco, velho. Você é louco. Isso aqui é uma bosta. Isso aqui é uma bosta. Não, pode parar. Pode parar, filho. Faz de rolas. Faz de rolas. Cancela esse box aí. Isso é um lixo pra dar soco, velho. Você é louco. O R não funciona. É só no mouse, velho. Mas tu bate no R. Nos dois, velho. E tem delay. Tem um delay da porra. Quem é isso, Favani? Ixi, Mitch. Vai deixar a menina te zoando ali, Mitch, ó. Tá te zoando, Mitch, ó. Favani tá injetado. Favani tá injetado. Favani tá injetado. Favani tá injetado. Favani... Favani tomou energético porque ele que tá injetado. Manda áudio, Mitch. Manda áudio. Cê é louco. É louco. Tem um delay. Ele expirou, ele expirou. Ele expirou. Respira, Favani. Respira. Eu tô bêbado, eu tô bêbado. Toma, bico. Pé da puta. Agora cê vai entrar no cacete. Agora cê vai entrar no cacete. Um milhão e duzentos, Mitch. Um milhão e duzentos. Um milhão e duzentos, Mitch. Aê, 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 aê. Aê, 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 aê. Cadascou, aê, aê. Cadascou que é 100.000. A Yara tá roubando, gato. Perdi minha sequência aqui, desconcentrou. Toma, cadá da puta. Vem cá, desgraçado. Agora eu vou mostrar quantos canoas faz um pau. Tem um delay da porra, é muito ruim, cara. Tem, tem, tem um delayzão fudido. E o R não vai, né? Não vai, não vai. Pelo amor de Deus, o Red Dragon cobra é bom demais, velho. E caiu o fano do ringue. Pra mim o fano tá foda do ringue aqui. Ainda bem que só falta 100 mil da Melta, filho. Só falta 100 mil só. Da Melta. Vai aqui, viado. Você tem que ser bom e só que ele tira, você é péssimo. Você é louco, o bagulho não dá nem pra combate. É um delay da porra. Tem dois mil. Amata a Mitty. Tem um teclado aqui de dois mil, mas não dá pra usar ele. Ixi, Michel. O Bitty apoiando igual a Mitty. Caralho! É, o Mitty viu o Mitty. Agora é Digo e Bibi. Seu seguidor. E aí, pode ir. Vai demorar o Mitty. Vai demorar o Mitty. Vem embora, Bibi. Se bater em mulher vai aumentar mais 10 eles, senhor. E aí, cara? Falta 149 seguidor. Vai em um, dois, três e já. Vai, Bibi. Vai em vez. 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 Bate em mulher, vai em vez. Vai em vez. Vai em vez. Quebra ele, Bibi. Quebra ele, Bibi. Quebra ele, Bibi. Não pode aumentar de meta não, porque eu não tô. Toma. Toma, toma. Mulher, mulher. Vai, Bibi. Vai aí Bibi. Vai aí Bibi. Vai deixar aí pra ele. Bate no machista, bate no machista. Agora o machista é o preço do seu filho da puta. Quebra aí Bibi. O machista é o preço do seu filho da puta. Só na nuca. Só na nuca dele. Qual é, Bibi? Qual é? Eu acho que a meta dele vai duplicar 10 vezes agora. Para de parar e bate, Bibi! Opa, Vani, que essa internet dele do Acre tá foda, viada. Não, esse cheiro é muito ruim. Olha a meta, olha a meta. Tem, tem, velho. Olha a meta, olha a meta. Quebra ele, Bibi, quebra. Mas que porra é essa? Tô dando no ar? Faz o cumbum, ó! Já deu quatro, já deu quatro. Cinco? Vai morrer, hein, Digo. Acabou o cumbum. Pô, eu diminui 90% da usabilidade do meu mouse aqui pra perder, viada. Tem que acionar a garantia. Vou ter que ligar pra garantia, vou ter que ligar. É, por causa do JetClick no MarioCraft. Tem como o do Padermont Shark? Ah, viada, você é louco? Vê nesse ring aí. Nossa, muito difícil, viada. O Adelaide do Desinferno. Aqui é a meta, aqui, ó. Aqui é a meta, aqui, ó, Bibi. Não, eu não vou nem perder tempo aqui, eu vou formar pra pagar a minha meta, velho. Vai, 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 vai pagar a minha metade agora. Tá batendo a sua subjetiva, filha da puta? Vai pra três milhões agora pra ficar bem. A Bibi tá revoltada, Digo, dá uma ligada nela. Continua batendo pra você ver, vai. Só vai aumentando, filho. Caralho! Tomou quietada. Para, para, para. Para nada, ripa, 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 Digo. Digo, ripa, Digo. Ligerinho, você foi com quantos de vida? Mano, eu acho que foi trinta. Caralho, a PJ não bateu quase nada. Tá bom, mano, hein, tem seis. Foi trinta, foi trinta. Eu tenho quarenta e seis. Mano, eu tenho dez anos de luta aqui, caralho. Respeita as medalhas? Quebra ela, Digo, só pra acabar com isso aí logo. Eu não vou farmar, não, Freda, esse jogo. Vai tomar o seu voo também, Renê. Bibi vai cair, velho. Bate nele pra enfrentar o... Me estressa hoje não, filha. Antes que eu te dou um ban nessa live aí. Caralho. Caralho, combo agora. Pelo amor de Deus, um domingo desse foi que eu falo. Vai chupar um pão. Ela deu um grito. Maladeza e Miller. Eita, caralho. Maladeza não tá aí. Maladeza não tá, Maladeza não tá. Ah, miadão. Ah, agora é TH e C4. Ah, vai apoiar muito TH. Maladeza correu. Maladeza correu. E o Miller? E o Miller? Eita, rapaz. Então já ganhou. Miller já ganhou, já passou. TH, explica esse caipira aí, TH. Tinha que ter uma repescagem. Se prepara, Digo, se prepara. É que demora muito. Bibi, me dá um milhão. Quebra C4, quebra C4. Quebra esse duro C4. Dá um pão nele, TH. C4! Caipira tá perdido, mano. Bate nesse, C4. Bate nesse cara, mano. Pô, o cara não precisa de dinheiro não, C4. Pensa nisso. É, pensa nisso. Ele é rico, rico é ele. Você salva as outras pessoas, C4. Mas os dois eles tem dinheiro, pô. Então, mas aí depois eles se matam. TH tem 100 milhões, esse viado. É, tem que tirar o Gica aí, mano. A gente pode ter que ganhar, porra. Pega esse classical. Vai C4, seja a voz do povo aí. Vai pro resto, C4. Digo, diga, diga. Eu quero pagar minha védia, só agora. Eu vou pegar passando agora. Eu vou pedir a Londinho. Mano, você é isso aqui. Você é louco, viado. Ô BRN, tu vai tomar o saco, filho. O próximo é quem? Deixa eu ver a tabela aqui estatalizada. Your automatic voice message sense is not available. Thank you. I'm following your leave. I'm following the feeling. I'm cracking despair. I'm going stand to the ceiling. E aí